E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou agora há pouco uma série de medidas para estimular o crescimento da economia em 2013. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. São basicamente três conjuntos de medidas. Uma diz respeito ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. No decorrer deste ano, a alíquota foi zerada para vários produtos, como por exemplo, carros, fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa, tanquinhos e móveis. Em 2013, esta alíquota vai ser recomposta gradativamente, entre os meses de janeiro e junho. E em julho, ela volta a ser praticada como era antes de ter sido zerada. Vamos dar um exemplo. Os carros populares, aqueles de mil cilindradas. Até maio deste ano, o IPI sobre o valor final deste carro era de 7%. Ele foi zerado e vale até 31 de dezembro deste ano, o último dia do ano. Em janeiro, esta alíquota passa a ser de 2,5% e vai até o fim de março. Entre abril e junho, ela será de 3,5%. E em julho, ela volta a ser de 7%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o IPI ter sido zerado para todos esses produtos, por exemplo, representou um aumento nas vendas de 30% a 40% em relação ao primeiro semestre, já que as medidas começaram a ser sentidas mais no segundo semestre. Uma outra medida é a desoneração da fúria de pagamento de todo o comércio varejista. Por exemplo, o patrão vai deixar de recolher 20% sobre cada funcionário registrado e enviar isso ao INSS e vai recolher 1% sobre o faturamento da empresa, por exemplo, uma loja de eletroeletrônicos. Essa renúncia fiscal vai significar para o governo, no ano que vem, 2 bilhões de reais. Ao todo, em 2013, serão 42 setores da economia brasileira que tiveram a desoneração da fúria de pagamento e a renúncia fiscal de 16 bilhões de reais. A outra medida diz respeito ao ICMS. O governo federal vai editar uma medida provisória no próximo dia 27 de dezembro, propondo que a alíquota de ICMS cobrada em trocas entre os estados passe a ser de 4%. Hoje ela é de 12% para os estados das regiões norte, nordeste e centro-oeste e de 7% para os estados das regiões sul e sudeste. Os estados que tiverem perdas vão ser compensados. Vai ser criado um fundo de desenvolvimento regional de 296 bilhões de reais até 2033. Mas é bom lembrar que é uma medida provisória que vai ser analisada pelo Congresso Nacional em 2013 e precisa ser aprovada para valer de fato.